Jatene. Começa agora o programa Jatene Governador, pro Pará vencer de novo. Jatene, 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 Jatene O povo quer e o Ibope confirma. Jatene está em primeiro nas pesquisas. Tem sessenta por cento das intenções de voto e Ana Júlia apenas quarenta. Jatene tá com vinte pontos na frente. É a onda amarela cobrindo o Pará rumo a vitória de Jatene no dia trinta e um. É a vontade do povo. Jatene Governador, pro Pará vencer de novo. Minhas amigas e meus amigos, vira e mexe, a gente ouve alguém dizendo isso é responsabilidade do município, aquilo é responsabilidade do governo do estado, aquilo outro é do governo federal. É claro que existe a responsabilidade de cada um. Mas isso não quer dizer que o problema não seja de todos. Veja, por exemplo, a questão da educação. É o futuro dos nossos filhos que fica comprometido quando a escola deles, seja estadual, municipal ou federal, não é boa. Quando o ensino é ruim, quando o professor não é bem preparado, quando o aluno chega à quarta série sem saber ler e escrever e algumas vezes até abandona a escola. Não adianta. Os desafios são os mesmos pro município, pro estado e pro país. Então, de que maneira nós podemos juntar pra mudar essa situação? Eu sempre digo que governar é unir. Unir os vários níveis de governo e, diferentemente do que faz o governo atual, unir também os diferentes segmentos da sociedade em torno de objetivos comuns. É com união e parceria, com a participação de cada um e de todos, que a gente vai construir um pacto pela educação no nosso querido Pará. Jatene com o povo. Por Pará, vencer de novo. Ana Júlia diz que seu governo mantém as escolas em boas condições. Como sempre, a realidade diz o contrário. Agosto 2008. Alunos do Cordeiro de Farias interditam Almirante Barroso. Falta até água para beber. Maio 2009. Alunos dos principais colégios de Belém fecham a José Malcher, querem escola decente e exigem que Ana Júlia negocie com os professores em greve. Maio de 2009. Quase 70% das escolas paraenses precisam de reforma. O Sintep diz que o cronograma não foi cumprido. Santarém. Abril de 2010. Um ventilador se desprende do teto e cai em cima das crianças, ferindo três estudantes da escola Álvaro Adolfo da Silveira. Moju. Júnior de 2010. Alunos da Ernestina Pereira Maia ficam na rua. Com a escola fechada, um ano estudavam em prédio alugado. O aluguel não foi pago. Os alunos foram parar embaixo da mangueira. O resultado de tanto descaso é que o Pará é hoje lanterninha na educação básica. A educação no Pará no governo Ana Júlia chegou ao fundo do poço. Foi considerada pior do Brasil. O Pará é o último colocado no ranking nacional do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, do Ministério da Educação. Isso significa que nossas crianças e jovens estão aprendendo muito pouco. Os professores também não foram bem tratados. O diálogo não aconteceu. No lugar dele, repressão de greves com pancadaria e até spray de pimenta. Na educação, Ana Júlia foi reprovada. Jatene Governador, 45. Para mudar esse cenário de abandono, nós vamos trabalhar e muito. Porque governar é trabalhar desde o primeiro dia e não apenas na véspera da eleição. Vamos lutar para garantir que alunos e professores encontrem salas limpas e com carteira desde o primeiro dia de aula. Uma ação emergencial será necessária para fazer a educação voltar a funcionar. Ensino Fundamental. Agora o Estado é parceiro do município. Sem dúvida, o maior desafio no ensino fundamental é aumentar a qualidade. E mesmo sendo responsabilidade dos municípios, para melhorar o ensino fundamental, nós vamos trabalhar juntos, em parceria. Porque ele é a base de tudo, é a base da formação dos nossos jovens. O Estado vai ser, antes de tudo, um incentivador. Nós teremos um programa chamado Escola Legal, feito para as escolas do Estado, mas que as municipais também vão poder participar. No primeiro dia de aula, alunos e professores recebem a escola limpa, pintada e funcionando. O sistema de avaliação vai acompanhar, por todo o semestre, a qualidade da escola e a qualidade do ensino. Na qualidade da escola vai ser avaliada a condição física da escola. Se o prédio está bem conservado e funcionando bem. Já a qualidade do ensino vai avaliar o desempenho dos professores e o resultado da aprendizagem. As escolas, alunos e professores que mais se destacarem serão premiados pelo governo do Estado. Os professores e servidores vão receber prêmio pelo bom desempenho. As escolas podem ganhar prêmios como quadra de esportes, piscina, computadores e biblioteca para seus alunos. No programa Escola Legal, a escola será um espaço de formação e informação. Escola aberta para os pais de alunos e para a comunidade. A escola tem que ser um lugar onde as pessoas se encontrem para melhorar o mundo. É possível sim fazer uma escola que ensine matemática, mas ensine também solidariedade. Que ensine português, mas ensine ao mesmo tempo o respeito pelo outro. Porque escola não é uma sala com portas, janelas e carteiras. É o lugar onde a gente aprende os valores que vão nos acompanhar pelo resto da vida. Tolerância, amizade, trabalho em equipe, noção de limite. Um projeto de escola que esqueça isso não é um bom projeto de escola. Alguém já disse, não há futuro sem educação. Não há educação sem visão de futuro. Ensino médio, novos valores para uma nova escola. Assumimos em campanha e resgatamos como uma grande conquista levar o ensino médio a todos os municípios paraenses. Agora, além de levar qualidade, temos outros desafios, que nós só vamos vencer se todos fizerem a sua parte. Se a comunidade inteira sentir que a escola é uma coisa sua, que está ali para ser cuidada e protegida. A violência nas escolas, as drogas, são ameaças que podem ser afastadas, desde que os valores sejam resgatados. O outro desafio é a evasão escolar. Aluno nenhum vai deixar de ir para a escola se a escola for boa para ele. Por isso, com a sua participação, com a sua presença na escola, vamos avançar, vamos fortalecer o ensino médio e investir pesado no ensino profissionalizante. Educação para o trabalho. Fizemos seis e vamos ampliar a rede de escolas de trabalho e produção, direcionadas e vocacionadas para cada uma das regiões do nosso estado. É estratégico para um estado que quer voltar a crescer, formar técnicos altamente qualificados. Nossos jovens vão poder entrar pela porta da frente no mercado de trabalho. Já Tene vai fazer novas escolas de trabalho e produção, vai interiorizar ainda mais a UEPA e levar os cursos de medicina, biomedicina e enfermagem para Marabá. O programa Galera Aprendiz vai voltar e a Praça da Juventude, que Jatene vai construir no entorno do Mangueirão, terá atividades educativas e esportivas. Jatene vai fazer a Unitec, Universidade Tecnológica do Pará, formando aqui os tecnólogos do futuro. A Unitec também vai atuar em conjunto com as escolas de trabalho e produção. As escolas profissionalizantes que o Jatene criou continuam dando bons frutos. Gente que estudou e hoje tem emprego, gente com orgulho da profissão. Essa escola técnica foi de suma importância para o município, né? Dando oportunidade para as pessoas que não podiam sair do município, né? Para poder estar estudando fora. Então, para mim, isso foi gratificante, né? Porque eu cheguei aqui, como se diz assim, do nada, acabei fazendo esses cursos e hoje estou empregada, atuando na área que eu gosto, que é técnico de enfermagem, trabalho no posto de saúde. Para mim foi ótimo. Está provado que quem estuda tem chance de ganhar mais. Por isso, investir em conhecimento, qualificação e ensino tecnológico é sempre necessário. Nós vamos criar a Unitec, a Universidade Tecnológica do Pará, para formar aqui profissionais que irão ocupar os novos empregos que vão surgir. Jatene, com o povo. Para o Pará vencer de novo. Formar é transformar. E no dia 31, com a sua participação, a gente vai começar a transformar a educação no nosso estado. Vai fazer o trabalho vencer o abandono, os valores vencerem a violência e os paraenses vencerem pela educação. Vamos juntos, vamos juntos fazer o Pará vencer de novo. Qualidade na escola, qualidade no ensino, premiando o professor, premiando o menino. Vai criar a Unitec para a nova geração. E fazer melhor a escola de trabalho e produção. Vai voltar o Galhar Aprendiz, pra deixar mais feliz o meu povo. O Pará tem muita sorte, quero já ter e de novo. Quarenta e cinco.